Pai, a gente tava jogando bola, a bola caiu aqui e ele só veio pra pegar a bola. Isso aqui tava isolado, gente. Vocês tiraram isso aqui pra ir aqui? Pai, a gente só foi pegar a bola, pai. Fica calmo, não é pra se mexer. Não se mexe, ri, ó. A gente tava jogando bola, normal. Aí a bola foi cair aqui, ele foi pegar, ele... Gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Tava com essa fita aqui, ó. Tava com essa fita aqui, isolando as coisas. Ele foi pegar a bola. Isso aqui não é a nossa cisterna. Olha ali o piso, tá pra fora. Fica calmo, ri, ó. Fica calmo. Gente, vou afastar isso aqui daqui. Calma aí. Olha aqui, gente, o pé dele. Rian, tenta tirar. Tenta levantar, tenta levantar. Sai. Ai, ai, dói muito, não é. Como assim, ri, ó? Dói muito, ri, ó. Rian, olha aqui, fica calmo. Respira. Tá dando muito. Tá dando muito. De 100 a 10, qual que é? De 100, tá parecendo brincado no meu negócio. Então não mexe. Gente, eu sei, mas tá muito preso, ri, ó. Olha isso, gente, não mexe. Eu faço o que, ri? Eu vou ligar pros meus pais. Chama a ambulância, ó, mãe. Vou chamar a ambulância, ri, ó. Isso acho que é bombeiro, não é nem ambulância. É bombeiro que resolve essas coisas. Eu vou ligar pros meus pais. Fica aí, fica aí. Calma, ri, ó. Você tá me deixando preocupada, ri, ó. Você está me deixando preocupada. Gente, calma aí que eu vou ligar pra... Eu vou ligar pra minha mãe, ri, ó. Calma. Rian, calma. Gente, tô ligando pra minha mãe. Rian, fica calmo, ri, ó. Rian, calma. Não mexe. Não é pra você se mexer. Você tá me ouvindo, irmão? Não é pra... Ô, mãe? Mãe? Oi, mãe? Oi. Olha aqui. O Rian ficou com a perna presa aqui. Vocês precisam voltar rápido pra ajudar. Calma. Gente, tá doendo muito. Vocês precisam voltar urgente pra ajudar aqui. Rápido, gente. Só volta pra casa. Na cisterna aqui, Rian, para de mexer. Na cisterna, pai. Volta logo pra casa, pai. Pai, só volta, pai. Não pergunta. A gente precisa de ajuda aqui. A gente vai estar perto já. Fica aí. Rian, não é pra você se mexer. Não é pra você. Não é pra você tentar levantar. Encosta aí no vaso. Encosta aí. E não é pra... Olha aqui, Rian. Se você tentar, você vai acabar fazendo alguma besteira. Não mexe. Eu vou ficar aqui do seu lado. Você quer beber água? Rebe uma aguinha pra acalmar. A irmã vai pegar. Calma aí, gente. Eu vou cortar aqui. Vou dar água pra ele. Quando meus pais chegarem, eu volto. Calma aí. Olha, tá bebendo a aguinha. Encosta lá. Já é o segundo copo de água que ele bebe, gente. Tá, né? Vem aqui. Ajuda a gente. Rápido, pai. Só tira ele daqui, pai. Ele falou que tá com... Não joga! Não joga água, irmão. Quer jogar mais água? Juro. O que eu te falei? Cara. A imprudência do pedreiro. Pai, a gente tava jogando bola. A bola caiu aqui e ele só veio pra pegar a bola. Você não tá vendo que tá trocando a tampa dessa... A gente vai saber disso, pai. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. A gente tava jogando bola. A bola caiu. O Rian foi pegar a bola. Quando ele pegou a bola, essa madeira aqui arrebentou e ele ficou com o pé preso. O pedreiro, o pedreiro, ele zoou. Isso aqui tava isolado, gente. Vocês tiraram isso aqui pra ir aqui? Pai, a gente só foi pegar a bola, pai. Olha o que aconteceu. Tá doendo, Rian? Tá muito. Tira o pé, cara. Tira o pé. Não dá pra tirar, pai. Como que não dá? Poxa, meu pai não entende. Se você desce pra tirar, eu já tirava. Cara, e esse vidro aí? Quer piorar mais ainda? Pai, você tava bebendo água, pai. O que é que a gente vai fazer, cara? Acho que tem que ligar pro bombeiro. É bombeiro que resolve essas coisas. É melhor ficar em casa. Sim. Eles vêm. Eles vêm. Pai, quando tá no condomínio e criança prende a cabeça na grade, quem vai é o bombeiro. É bombeiro que resolve. Não é tu acha, não, pai. Bombeiro vai em casa. Tá doendo muito, pai. Você é uma madeira frágil, cara. Ele foi pisar a perna. O pedreiro tinha que ter terminado de fazer a obra. Mas isso aqui é só pra não deixar aberto por causa de sujeira, cara. Isso aqui não aguenta uma pessoa. Então não era pra ele ter deixado isso aqui assim. Mas tava isolado. O que a gente vai fazer agora pra tirar ele daí? Não sei que não tem uma amiga que o pai é bombeiro. Ué, você acabou de falar que bombeiro não resolve? Não, ligando 190 não, mas tua amiga, o pai dela é. Você que acabou de falar que bombeiro não resolve. Liga pra ela. Agora você que é bombeiro. Eu, hein? Caramba, gente. Só arruma ideia, cara. Eu sei, mas... Eu peguei a bola nem pensei tão forte. Pode ter quebrado. Pode ter quebrado. O pedreiro tá fazendo uma madeira. Tá doendo muito, real? Ele deixou uma madeira. Meu irmão... Deixa eu ver se conseguiu levantar ele. Será, filho? Ou vai doer? O pai consegue vir aqui pra ajudar? E por que que morreu aqui? Eu toquei água pra ver se você vai melhorar água. Pô, água, cara. Vai melhorar o quê? Tá bom, tá bom. Eu acho que não vai. A gente vai tentar resolver aqui. Tá bom. O que que ela falou? Tá, beijo. Ela falou que o pai dela tem horário de trabalho. Ele tá trabalhando hoje. E ela falou que vai ligar pra ele pra ver o que ele pode fazer. A gente não vai poder esperar, cara. É pra ligar pro bombeiro. Só que ele resolveu bombeiro. Calma, calma, calma. Eles que têm as ferramentas. Eles iam cortar isso aqui. Aí ele vir aqui, ó. Tá forçando aqui, cara. Júlio, o que ele tá te tirado? Se eu deixar o pé cair, vai doer mais. Vai rasgar. Cara, mas que ideia, cara. Vocês viram o negócio... Pra adiantar a mãe brigar com a gente? Cadê a bola? Júlio, agora tem que solucionar. Depois você questiona. Depois você questiona. Eu vou tirar ele, pai. Vai ter que me ajudar. Não sei se essa madeira vai subir. Eu vou ajudar como? Eu vou ajudar como? Pega ele por trás. Levanta aí que eu vou levantar a madeira. Chega pra carro. Calma, calma, não. Calma, calma. O Evan. Tá doendo aqui. Vai levantando aí que eu vou levantando aqui junto. Nossa. Ai. Calma, calma. Deixa eu aliviar aqui. É por causa das pontas. As pontinhas que tá lá. E é melhor chamar o bombeiro. Não é melhor fazer isso sozinho. Calma, o bombeiro vai fazer isso que eu tô fazendo. Não vai não. Ele tem ferramenta. Ele vai cortar isso daí. Se for a direita, eu vou... Rani, levanta ele. Não tô conseguindo não, pai. Ele vai levantar ele. Quer ficar aqui então? Eu levanto? Não, vai. Eu vou levantar. Força na outra perna. Vai, pai. Ai, meu Deus. Vai, vai. Vai devagar. Vai devagar, Rian. Eu acho que o pé não sai, cara. Calma, calma. Só tira daí da cisterna. Meu Deus do céu. Olha, minha perna tá cansando. Me levanta. Segura, segura. Levanta, Loi. Júlio, depois você fala de cisterna suja. Não, mas só reclama. Depois fala de cisterna suja. Nossa, senhora. Meu Deus, ele deu muita sorte, Rian. O pé não quer sair, cara. Não vai sair, porque entrou forçando. Tá, mas deixa ele sentar com isso daí mesmo. Com essa madeira mesmo. Peraí, Júlio. Vai machucar. Deixa ele sentar com essa madeira mesmo. Calma, vai. Ele vem pra trás. Levanta o pé. Eu acho que é mais fácil levantar o pé ou te levar. Ainda vai ter que limpar essa cisterna todinha. Não, não saiu. Não quer sair, cara. Ele não quer sair. Pai, ele tá saindo. Segura a madeira, segura. Tem que quebrar a madeira, sei lá. Segura. Ai. Vou segurar o pé aqui. Tá doendo? Segura aqui. Empurra pra lá. Tá machucando ele, Júlio. Marcou ele atrás, calma. Vai sentar onde? Senta aqui no chão aí, Rian. Senta aqui no chão aí mesmo. Calma, calma. Calma. Cuidado com ele, gente. Vai ter que rodar aqui, cara. Tira aí, pai. Só de fazer rodar, sei lá. Como assim, irmão? Nossa, tudo marcado, Jesus. Cara, será que aconteceu alguma coisa? Deixa eu ver. Peraí, peraí. Tá conseguindo mexer, irmão? Deixa eu ver aqui. Peraí, segura aqui, Lurani. Tá conseguindo mexer. Vamos, corre. Consegue mexer? Ai. O que foi, Rian? Tá doendo, Rian? Como assim tá ardendo, gente? Mas tu consegue mexer? Será que que quebrou, amor? Deixa eu avaliar aqui pelo que eu sei, gente. Mexe com os dedinhos. Mexe com os dedos. Olha, assim, mexe. Mexe. Mexe um pouco. Mexe um dedinho. Tá mexendo um pouco, amor? Não, não, não é. Ele não quer esticar. Acho que tá doando muito. Tá ardendo muito. Ai, meu. Ainda bem que ele não caiu todo ali dentro da cisterna. Aí que ia ser o problema. Pelo amor de Deus, agora é aqui. Quebrou, não quebrou. Mô, o que aconteceu aí? Se quebrou, não quebrou. Tinha que levar ele ao meu hospital. Não, não quebrou, não quebrou. Não, quebrar não quebrou. Mas se ele... O que ele tá mexendo? Assim, pela minha prática, né? O que eu tô avaliando aqui. E aí, Ana? Como é que tá? Pera aí. Deixa eu pegar um gelo. Tá sordendo. Deixa eu botar ele sentado ali. Segura, segura aqui. Segura aqui, amor. Sim. Deixa eu te botar sentado ali, Rinho. Vem. Tu fica no chão. Não, não vai ter nada mais. Não. Eu vou te segurando aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, não tá conseguindo nem mexer. Uma madeira nem aguenta peso. Já tá pesado isso. A madeira não aguenta nada. Acho que, pela prática, não teve nenhuma fratura. Nenhuma. Mas acho que tem que levar no médico pra fazer raio-x do médico. Aqui machucou, aqui, ó. Porque às vezes pode ter aquelas coisas pequenininhas, sabe? Mas não foi nem da queda. Foi ralação. O pezinho dele tá muito roxo, gente. Tá. Tá muito roxo. Muito roxo. Vou ter que levar ele no médico, amor. Tem que levar. Tem que levar o médico. Desliga, vai. Mó, vou ter que levar ele ao médico. Tá sentindo, pé? Tô, mas tô muito, na verdade. Quebrar não quebrou, né? Mas olha, tá roxo. Pega ele, tá roxo, gente. Tá roxo. Vamos levar só pra bater uma chapa e desencarre de consciência. Mas às vezes vai ter que imobilizar o pé. É. Às vezes, quando torce de muito imobilizar, tem que imobilizar. O remédio pra dor, alguma coisa. É, vai ter que ver. Pai, enfim, com a madeira, não vai fazer a madeira, pai. Mas a madeira não foi o pior. O pior foi o impacto. Né? O impacto que machuca. Já tirou, agora é só no médico e pronto. Tá vendo? Você tem que ligar lá pro pedreiro. Falar o que ele... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não pode discutir em outras casas. É verdade, é verdade. Se a gente estiver sozinha, como é que vai ligar pro pai, pra mãe? Mas ele isolou, né? Mas isolamento para criança? Tá com dor, meu filho. Vamos, vamos levar ele. Ele tá forte com o pé. Calma. Amor, vamos levar ele. Ai, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Vai, pega a chave do carro. Não, Júlio, pega ele no colo. Júlio. Não, não aguenta ele não, mãe. Aguenta sim, amor. Pega a chave do carro. Cadê a chave do carro? Vai devagar, vai devagar. O convênio tá lá no carro? Calma, certo. Vamos, vamos, vamos. Abre, irmão. Cuidado aí, Júlio. Vai deitado. Não, senta lá. Se ele quiser deitada, não. Não encosta o pé, Júlio. Deixa ele deitado, que é melhor. Vai, entra com ele. Vai, entra com ele. Vai, amanhã tá lá, vamos. Vamos. Vai, amanhã tá lá. 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 Obrigado.